Eu sei, eu tenho muito o que explicar Mas nem mesmo eu sei por onde começar Nunca foi minha intenção te deixar mal Tenha calma, deixa eu ir até o final Eu andava no casino com os amigos no domingo De repente essa mulher cismou que eu era senor Mas disse espera aí que eu já tenho alguém Moça vai devagar porque eu sei que não me entende Mas ela não quis saber, veio-me seduzir Veio pra cima de mim, tirou a loja rir E sem querer entreguei, traí-se ao coração Mas eu peço perdão por favor Eu sei que eu sou culpado Em nome do meu coração Essa mulher eu nem conheço Não foi isso que eu quis dizer É que foi só uma vez Juro por tudo, tô a ser sincero Juro que é até que eu venero Essa mulher é louca, amor Não sei o que ela te contou Mas a verdade é que entre nós Nada mais rolou Foi só uma vez e foi no carro Sim, eu não queria mais Sim, eu não queria mais Ela insistiu Eu peço perdão Eu peço perdão Em nome do meu coração Eu sei que eu sou culpado Eu sei que eu sou culpado Eu agir errado Eu agir errado Agir neste lado Eu te senti o que eu sou culpado Eu te senti o que eu sou culpado Eu peço perdão Em nome do meu coração Não é justo que entre nós Acabe por aqui Eu sei que você ainda sente algo por mim Eu tenho medo do meu coração Eu peço perdão Em nome do seu coração Eu sei que eu sou culpado Eu agir errado Agir monceado Ave te senti o que eu sou culpado Eu eu sou culpado Eu agir errado Agir monceado Agir残icado Eu te senti o que eu sou culpado E não me lembra Tá saturado